O Estado está de parabéns com essa consulta pública, é a melhor forma de participação e mais democrática envolvendo toda a população gaúcha para discutir um tema de grande importância que é o tema do trânsito. Os centros de formação de condutores estão apoiando essa proposta e estarão disponibilizando diversos pontos nas maiores cidades do Estado para que os cidadãos, mais de 75 mil condutores que são atendidos por mês no centro de formação de condutores, possam estar opinando nas políticas públicas propostas para a melhoria do trânsito gaúcho.